Eu não quero nada, eu não quero nada Escuta meu irmão, eu vou te falar Olha aqui, eu vou falar, eu aprendi a você fazer Escuta, se não, eu vou arrumar na hora, meu irmão Olha o peito, olha aqui Ei, eu tô com vontade de comer, sou gratinão, não, não Pensa com a arma aqui, se não, aprendi Ei, meu irmão, traga aqui, por favor Se não, eu vou te dar Ei, proxi, não tem papo Se não, eu tô com vontade de comer, por favor Ei, proxi, não tem papo Se não, você não manda, eu vou te dar E se for, eu não saco, eu vou Eu não quero nada, eu não quero nada Eu não tenho nada pra falar, eu não tenho nada pra arrumar Só penso em você e na minha cama Sigo mais amar, sigo mais cantar Tchau, 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 tchau Eu posso vencer, não me sento sequer Eu posso vencer, não me sinto sequer Eu não faço as coisas de você E... 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 Tchau, tchau.